Continuando, continuando aí, vamos saindo, meia-noite e sete, são exatamente meia-noite e sete, o Miss Diego já tá, já tá frio, ruim demais na conta. Vambora, vambora, porque parar nós não ganhamos dinheiro, e eu na contramão, né, tem que sentar do lado de cá, achando que tá em casa, tá em casa não, a tempestade tava lá em cima, desceu pra cá, né, fiquei travado lá em cima lá por causa desse vento, e aqueles momentos que a gente tem sorte, e nós não vamos de barco, né, senão a gente vomita. Vamos só fazer essa, sair dessa cidadezinha aqui, a gente tem muitos que seguem o canal e com essa aqui, né, acho que eu tinha que ter virado ali, ou aqui, que cai na rotatória lá, como é que é, não, nem essa aqui também não, mais pra frente, não, essa aqui dava. Decidi, vou comprar um DAF, vou comprar um DAF, tá decidido, vou botar um DAF na empresa. É, quem gospe demais no prato, acaba comendo, esse aqui que é o lavajado que eu tinha falado, e eu acho que é dessa empresa aqui, né, esse pessoal aqui, os lavadores de caminhão, 500 km aqui até lá, 500, 329 mil, vai dar uns 500, alguma coisinha, caiu aí tudo aí, voltando de lá pra cá ontem, descendo pra cá, né, a gente tava aí, 3, 4, lá da Escócia, e aqui tem uma decidona aqui, grande aqui, os três aí, tudo voado, né, ali os caras sacanearam, né, eu lembrava do radar ali, só que, naquela euforia, né, eu esqueci dele, descendo lá, o que tava, eu tava ultrapassando, o que tava do meu lado, só aquela cutucadinha no freio, né, ele segurou um pouquinho, eu passei, né, que eu passei, ele flechou, puf, e eu, nossa, que tamanho a multa, acho que ele é 80 por hora, a vantagem que, Inglaterra saiu do Reino Unido, a Inglaterra saiu do Reino Unido, ó, a Inglaterra saiu, a Inglaterra, o Reino Unido saiu da Zoropa, e as multas agora não chegam mais, que eu já paguei multa pra caramba aqui nessa, nessa França, tudo multa besta, né, multinha de, de um, dois que não tá mais, né, de quarenta euros, cinquenta euros, cê tá aqui viajando de boa aqui, né, a maioria foi em carro e na van, caminhão nunca, né, de boa aqui, quando é festa, cê veio só ver o flash, né, falou assim, caralho, onde é que tava essa porra, não vi placa, não vi nada, né, tipo, toma, limuta, sem vergonha, ainda mais essas viagens daqui pra Itália, que é longe, né, aí tem uns lugar aí que não tem, tem uns chapadão de ir pra baixo ali que não tem nada, né, cê põe no cruise control aqui e deixa o carro ir, né, às vezes cê pega umas descidinha aqui, ele vai um pouquinho a mais a velocidade, né, aí é a hora que cê se ferra, eles põem bem naqueles lugares ali que é sabe que o carro vai embalar um pouco ali, né, só vê o flash, tá, e ela chega com uma semana aí, uma semana alguma coisinha, ela chega, né, da outra vez que eu fui lá pra baixo lá, tinha tomado outra lá, não chegou não, no caminhão, essa foi no caminhão também, acho que lá era, o lugar lá era 70 por hora, parece, né, 80 por hora, rodoviazinha, né, só vi o flash também, essa aqui também foi a mesma coisa, e eu sei do radar ali, né, vai passar no outro e me ferrei, com essa saída deles aí, acho que, né, muitos desses acordos aí que eles tinham aí, que penalizam os dois lados nesse caso, né, que as multas que eles tomam lá não chegam aqui e as que a gente pega aqui não vai lá, né, então, até, acho que é questão de tempo, eles vão regularizar esse aí de novo, quase certeza, vamos ver o que que vira, né, meio tempo aí, neguinho tava batendo palma aí, eee, Inglaterra vai afundar, vão morrer de fome, não sei o que, a libra subiu pra 1,22, e eu, he, deixa eu lá gastar as libra, foi pra 1,22 a libra, antes da saída efetiva deles tava 1,5, 1,7, subiu pra 1,22, 1,20, 1,22, esse dia atrás ir, mandaram um avião de espanhol e italiano pra trás, né, chegou lá, no aeroporto, vem trabalhar? Não, não, vem, né, vem fazer o que? Ah, vem trabalhar, então, não, não pode entrar, o senhor vai ser mandado de volta no próximo voo, deportar os caras, o pessoal do leste, então, tá sendo deportado a rodo agora, era o que eles queriam, né, e no meio tempo, os campos lá, os lugares lá, tá tudo sem nem pra trabalhar, né, que era eles que faziam a, a, a colheita, trabalhava nessas hortaliças, né, esses lugares assim, agora tá, tá sem ninguém, em inglês que é bom não quer ir lá fazer esse trabalho, né, pura bucha. É. Foda. Vou tirar o passaporte da, o vermelhinho daqui, chegar lá no porto, eu não, eu dou ele, não dou o outro. Pretinho é mal visto, é visado lá. É que eu ponho o pretinho na mão deles lá, eles pegam e me mandam pro scanner. E esse italian, meu, eu tô pra vencer já, pra renovar o passaporte italian lá na, na embaixada lá em Londres, lá é um cu. Foda. Foda. Ontem eu pus o caminhão pra lavar lá na, lá na Escócia, né, o trem, ele tava preto, né, tava tudo preto. Sal, né. E hoje vai chover aí, ó. Hoje ele tá, vai começar a chover, vai sujar tudo de novo. Mas tava todo preto, né. Gravei até um videozinho lá e coloquei lá no TikTok. O cara lavando o caminhão. Chama com nóis! Tá uma oliventa, tá ventando. Tá ventando. Entrega amanhã às oito da manhã. Meia-noite agora, horário inglês. Quinze horas pra fazer. Vamos chegar lá mais ou menos esse horário aí, umas seis, sete horas de viagem. Vamos ficando por aqui. Curtiu, já sabe, like pra fortalecer o episódio. Aquele beijo na bunda, ó. Até a próxima, é fuma! Pum, pum, pum!